Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E vamos curtir o vídeo, gente. É muito importante, quando vocês curtem o vídeo, é como se vocês estivessem pagando pela aula. E vamos combinar que está saindo bem barato, não precisa entrar em fila lotérica, não precisa deprimir cartão, nem parcelar no cartão, nem nada. É só um clicar de dedos. Então, vamos curtir o vídeo e aproveitem a aula. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato, tá? Ó, este barradinho aqui. Esse barrado de pano de prato, ele foi feito de uma forma bem fácil, mas vocês podem ver que o efeito, o acabamento dele é perfeito, tá? Qualquer iniciante consegue fazer esse tipo de pano de prato. No final do vídeo tem sugestão de preço, tá? Então, ó, vamos meninas, vamos trabalhar. Então, gente, pra você que nunca comprou um tecido de pano de prato, que nunca fez um pano de prato, a primeira coisa que você vai ter que comprar é um tecido pra pano de prato. Os meus tecidos, eu compro eles a metro, geralmente é a marca Santa Margarida, mas se você não achar essa mesma marca na sua cidade, o que você tem que observar quando você for comprar é o seguinte, a trama bem fechadinha, tá? Quanto mais juntinha essa trama, menos ele encolhe e mais absorvente ele é. Se você tiver a oportunidade de comprar o pezinho de galinha, porque esse aqui é pé de galinha, eu não sei se dá pra vocês notarem, mas ele tem uma textura, é como se minúsculas galinhazinhas sapateassem sobre ele, ele fica com marquinhas de pé de galinha, tá? E ele é conhecido como pé de galinha, tá? Tecido pé de galinha pra pano de prato. Isso se vocês acharem, tá? Porque ele é bem absorvente, é um dos melhores que tem. Então tá. Aqui é a orelha do tecido. O tecido ele é vendido assim, ó. É um rolo assim, desse tamanho, tá? Então nas duas laterais, como qualquer tecido, ele vem com uma orelha. Orelha é o acabamento do tecido, tá? É o que não deixa o tecido, é o que dá proteção ao tecido, pra que ele na bobina ele não desfile, tá? Então de orelha a orelha, ele tem 70 centímetros. Isso aqui é padrão, tá? Toda vez que você comprar metro, um tecido de pano de prato, ele vai ter de largura 70 centímetros. Então se você compra um metro de tecido, e você corta ele ao meio, você vai ter dois tecidos de pano de prato com 70 por 50, correto? E esse vira um padrão. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer, nas laterais, uma bainha. Eu costumo dizer que quanto mais delicada a bainha, mais bonito vai ficar o acabamento do seu barrado. Ó, bem fininho, tá vendo? Você vai fazer nas duas laterais, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu faço o barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo barrado principal, tá? Que é o mais decorativo. E na outra lateral, eu faço um barradinho mais estreito com um elo de tecido para a dona de casa pendurar. Esse aqui é mais utilitário. E ele é muito importante porque ele agrega bastante valor, tá? A dona de casa, quando leva um pano de prato com esse barrado secundário, ela retorna, muitas das vezes, ela retorna por causa desse barradinho aqui. Ela vai escolher por causa do barrado principal, né? Que é o mais bonito. Mas ela retorna por causa desse aqui, que é utilitário, tá? Então, é assim. Se você quer aprender a fazer o barrado secundário, se você quer aprender a fazer essa bainhazinha aqui estreitinha, eu já tenho uma aula aqui no canal que é as três dicas de acabamento para pano de prato, tá? Então, nessa aula, vocês aprenderão a fazer essa bainhazinha fininha, esse acabamento aqui, tá? Desse barradinho secundário e de quebra ainda vão aprender a fazer uma customização, uma personalização do tecido do pano de prato, tá? Vale a pena assistir essa aula. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Nós vamos fazer o barrado principal. A primeira coisa que a gente vai fazer no barrado principal é preparar o tecido do pano de prato. De que forma? Lembra que eu falei da orelha? Geralmente, a orelha, ela tem um centímetro e meio, tá? Geralmente. Então, eu corto a metade da orelha. Eu faço um risco, ó. Tá vendo? E corto a metade da orelha porque quando nós virarmos o barradinho, ó. Quando virar o barradinho, o outro lado não vai aparecer a orelha. Ó. Fica certinho sem aparecer a orelha. Aparecendo a orelha, fica feio. E se tirar a orelha toda, corre o risco de... Corre o risco, não. Você vai estar tirando a proteção do seu tecido. Então, eu tiro a metade, tá? De orelha. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, tá preparadinho pra receber o nosso barrado, tá? Nós vamos fazer um barrado, gente, super simplesinho. Esse nosso barrado não vai ter... Ó. Vai ser duas tiras de tecido, tá? Essa daqui, a estampada, a tirinha estampada, eu vou fazer ela com 10 centímetros assim. E no assim, ela vai ter 3 centímetros a mais que o meu pano de prato, tá? Aquela largura do meu pano de prato. Eu cortei o meu pano de prato com 50 centímetros. Ao fazer a bainha, ele ficou com 47. Então, eu cortei esse barradinho aqui com 50 centímetros, tá? Que é 3 centímetros a mais. Por quê? Nós vamos, ó, fazer o acabamento lateral. Ok? Nós vamos precisar também de um tecido de composição que, de alguma forma, vai combinar com o seu estampado. Eu escolhi essa cor aqui pra compor com alguns detalhezinhos que tem nele, que é quase dessa cor, tá? E esse tecidinho ele tem no assim 8 centímetros, tá? E nós vamos utilizar também um aviamento que eu chamo, que eu chamo, não, que aqui na região onde eu moro ele é conhecido como cieninha. em algumas regiões do país, já conhecido como grega, que é esse aviamento aqui, ó, tá? Esse aqui é o tamanho médio. Existe um que é mais largo e existe uma mais estreitinha. Esse aqui é o tamanho médio, tá? Que nós vamos colocar aqui. Eu escolhi essa cor porque ela é exatamente a cor de fundo do meu tecido estampado, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos colocar aqui ó de um aqui e aqui esse nosso aviamentozinho que é a cieninha, tá? Deixa eu cortar aqui. Então, nós vamos precisar de um metro de cieninha porque esse tecido tem 50 centímetros, correto? Aí, como que nós vamos colocar? Dessa forma aqui, ó você vai com o tecido a frente do tecido pra cima você vai pegar a sua cieninha você vai colocar ela aqui, ó, gente. Deixa eu aumentar o zoom pra dar pra vocês ó vocês vão você vai colocar ela alfinetar ver como que você gosta de estabilizar aqui, ó na beiradinha do tecido tá vendo? Ela vai ficar aqui na beiradinha do tecido e você vai costurar no meio dela tá? Ou seja você procura costurar aqui, ó na beiradinha dessa curvinha de baixo tá? Você vai passar uma costura aqui a mesma coisa você vai fazer com essa outra aqui, ó beleza? Encostadinha aqui na beirada e vai fazer a costura também aqui, ó desse jeitinho aqui, ó gente olha onde está a costura tá? e onde está bem na beiradinha do tecido tá? Aí o que nós vamos fazer, ó o grande lance aqui é o que? Nós vamos fazer isso aqui, ó ó nós vamos pegar essa beiradinha aqui e fazer isso tá? e vai ficar só as ondinhas pra fora tá vendo? Então nós vamos fazer isso nele e vincar muito bem vincadinho tá? Se você for vincar com ferro toma cuidado porque pra não estragar pegar na cianinha tá? Que a cianinha ela é sintética né? Então vai prejudicar o produto desse jeitinho aqui, ó gente tá? Então no avesso vai ficar assim e na frente vai ficar desse jeitinho aqui aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos o objetivo nosso é fazer isso aqui, ó nós vamos costurar aqui tá? Ó Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ó esse tecido aqui em cima ó ó tá? e passar uma costura tá? Só que quando nós formos costurar nós vamos costurar aqui, ó desse lado aqui porque eu quero que essa costura ela aconteça aqui, ó na beiradinha ó nessa beiradinha aqui do tecido e não em cima da cianinha tá? Aqui é um desenho estampado tá? Nesse desenho estampado é se o seu no meu no caso tem são vários cupcakes e tem cupcake ó tem cupcake pra cima pro lado não tem o desenho não tem uma direção mas se o seu desenho se o seu estampado tem um desenho e esse desenho tem uma direção você vai costurar esse tecidinho na parte de cima né? na parte da cabeça do desenho tá? no meu aqui no caso é indiferente porque tem cupcake pra um lado e pro outro e vai ficar assim ó gente tá? ó bem na beiradinha tá? pronto o barrado nós vamos colocar esse barradinho aqui tá? então super fácil viu que não tem nada ali que uma iniciante não consiga fazer tá? tranquilíssimo aí tá colocação do barrado eu já cortei aqui a minha orelá na metade o meu tecido do pano de prato já está preparado pra colocação do barrado tecido do pano de prato com o avesso pra cima o tecidinho do barrado com o avesso também pra cima o tecido que eu tô utilizando pro barrado é o tricoline às vezes eu uso também chita tá? percal tecido de algodão aí nós vamos colocar aqui ó na beiradinha tá? os dois com o avesso pra cima tomando cuidado pra sobrar de um lado e de outro sobrar aqui ó um centímetro e meio pra fazer o acabamento tá? o ideal é acertou aqui tá direitinho pra você fazer o acabamento mais fácil e que fica da melhor forma possível é o que? nós vamos pegar o ferro e passar o ferro aqui em cima passando o ferro aqui em cima você vai notar que o tecido fica assim ó já grudadinho ele com o calor ele adere um pouco ao tecido do pano de prato fica mais fácil pra você alfinetar aí nós vamos alfinetar essa lateral aqui desse jeitinho aqui lateral alfinetado aí você vai notar é claro que aqui ó vai sobrar um centímetro e meio e esse um centímetro e meio nós vamos ó dobrar ele pra dentro tá? aqui na lateral aí você vai observar que o tecido vai ficar aqui ó na beiradinha do tecido do pano de prato passou vincou direitinho alfinetou a mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui aí ó gente aqui nós vamos fazer um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final se você é iniciante tá chegando agora no canal não sabe o que eu estou querendo dizer quando eu falo um pé de máquina pé de máquina na costura é uma unidade de margem tá? então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina pra vocês clicarem no link e direto pra aula aí vocês vão ver tudo a respeito de pé de máquina vai aparecer também um cardzinho aqui em cima só clicar gente já vai direto pra aula é um conhecimento gratuito que vai ajudar no acabamento da peça de vocês desse jeitinho aqui ó não sei se dá pra vocês verem a costura mas a região da onde está a costura até a quebradinha compreende um pé de máquina é a medida de um pé de máquina tá? que vai variar pouquíssimo mas vai se a sua máquina é doméstica ou industrial tá? mas tudo isso vocês vão ver na aulinha de pé de máquina aí tá tá aqui já costurado agora nós vamos virar o nosso tecidinho lá pra frente tá? aí é assim nós facilitamos a nossa vida quando a gente vira aqui dobra a gente tá facilitando a vida né? pra pro barrado assentar direitinho mas muita gente tem essa dificuldade aqui ó de quando fazer isso não ficar parecendo tecido branco então o que nós vamos fazer pra que isso não aconteça nós vamos passar essa costura aqui aberta passando essa costura aberta o que que vai acontecer nós vamos estar colocando o tecido do pano de prato pra um lado o tecido do barrado pro outro e no meio vai ficar a costura desse jeitinho aqui no meio vai ficar a costura então quando você virar aqui no meio vai ficar a costura a costura vai ficar condicionada a ficar no meio ó dividindo os dois tecidos tá vendo? quando você faz assim ele já vai cair certinho no meio onde está a costura aí é só você rebater com o ferro e alfinetar desse jeitinho aqui ó tá? todo colocadinho alfinetadinho agora nós vamos costurar tá? então qual vai ser a costura que nós vamos fazer? aqui ó vai ser como se a gente estivesse rebatendo essa costura aqui ó na beiradinha como fizemos aqui aqui e automaticamente nós vamos costurar essa parte do barrado tá? aqui na lateral aqui rebatendo essa costura de baixo aqui e aqui retrocesso tá? eu vou utilizar eu vou utilizar o ponto reto mesmo o ponto de pesponto aquele ponto reto maior se você tem um ponto decorativo e quer usar tranquilo vai ficar bem bonitinho também tá? prontinho o nosso barrado olha que barrado bonitinho fácil de fazer só costura reta tá? é só ter cuidado fazer devagar ir no passo a passo lentamente cada etapa e depois que vocês já estiverem claque vocês podem pular etapas né? improvisar já tá super bonitinho vocês podem variar um kit é com os mesmos tecidos e fazer modelos diferentes ou utilizar é modelos diferentes é ou utilizar outros tecidos outras cores de tecidos com o mesmo modelo tá? e aí vai ter um kitzinho de cozinha vocês podem fazer sete que é o semaninha ou vocês podem fazer dois que é mais fácil de ser vendido porque você vendendo de dois em dois a pessoa vai ter vai ser mais acessível as pessoas o bolso das pessoas aí tá assim já tá super bonitinho né? só que nós vamos colocar como vocês viram aí na foto nós vamos colocar um lacinho no meio tá? ou aqui na beiradinha nós vamos colocar esse lacinho aqui o lacinho eu fiz com o mesmo tecido do estampadinho de baixo tá? esse tipo de lacinho aqui gente ele é super bonitinho é um laço quase que natalino tá? super bonitinho mesmo e fácil de fazer então é só precisar de um retângulo destecido para fazer esse laço eu vou deixar na descrição desse vídeo a aula desse lacinho aqui que pode ser utilizado na tiara junto com a xuxa para botar no cabelo da criança do seu filho seu neto em camisetas em bolsas ele é super eclético tá? pode ser utilizado em vários lugares então vou deixar na descrição desse vídeo o link desse lacinho da aula desse lacinho e vai aparecer um cardzinho aqui em cima é só clicar já vai direto para a aula do laço então esse laço vocês podem colocar ele assim no meio tá? e pode colocar ele aqui assim na lateral eu vou colocar esse meu na lateral tá? ele vai ficar aqui mas isso é do gosto de cada pessoa e eu quero ele ultrapassando esse tecido aqui também tá? vai ficar assim nessa direção como que eu vou fazer? eu vou colar ele primeiro vou colar ele com a cola de tecido tá? a cola pano que eu estou sempre utilizando aqui no canal depois que ele estiver colado direitinho eu vou vir com alguns pontinhos com linha branca para firmar ele no tecido tá? como vocês podem observar puderam observar eu coloquei a cola em todo o lacinho ó por que? porque eu quero ele bem bem esticadinho na peça ó ele vai ficar aqui assim eu quero ele bem esticadinho na peça pra que quando a dona de casa for lavar o seu pano de prato ele não fica todo aí ela tem que passar o laço não precisa ele já vai estar todo colado aqui esticadinho agora depois disso feito se você quiser você pode fazer isso aqui ó costurar ou na máquina ou a mão aqui na beiradinha e aqui tá esses dois lados e essa parte aqui ó que isso já vai dar uma sustentação o laço que mesmo que bata na máquina vai ajudar a cola a firmar ele tá ó e fica super bonitinho gente é um é um pano de prato qualquer iniciante consegue fazer e ele e ele fica muito mas muito bonitinho tá ele fica de festa né agora sugestão de preço eu sugiro que ele seja vendido a 15 reais mas veja bem gente é só uma sugestão porque vai depender de vários fatores esse preço primeiro vai depender da região onde você mora do valor do material que você utiliza né o quanto você compra o seu material vai depender do tempo que você leva para fazer vai depender também é da data que você está assistindo o vídeo porque se você está assistindo o vídeo daqui a três anos esse valor já está defasado então eu sugiro que vocês assistam uma aula que eu fiz aqui no canal onde eu mostro para vocês como calcular o valor de venda do pano de prato tá como eu faço para calcular esse valor é uma explicação bem rapidinha qualquer pessoa vai vai aprender eu ensino a calcular pedaços de tecido ensino a calcular a hora trabalhada tá e como colocar um valor em cima então vou deixar o link dessa aula na descrição aqui do vídeo vai aparecer um card aqui em cima clica já vai direto para aula tenho certeza que vocês vão amar tá então tá aqui o nosso pano de prato já prontinho tá façam façam pra vocês façam pra dar de presente façam pra vender tá um beijo no coração de todas muita prosperidade e até a próxima aula se Deus quiser